Hoje, 27 de março, estamos terminando o mês de março de 2018 e estamos iniciando o nosso Unisportes desta terça-feira. Terça-feira é o dia que nós trabalhamos mais o Esporte Amador, teremos aí participação do Cacá e também do Anacleto no segundo bloco, falando das atividades do Esporte Amador aqui de Itajaí. E também, hoje, teremos amistosos de seleções que estão todo mundo se preparando para a Copa do Mundo, que começa no mês de junho de 2018. Lógico que, sendo um espaço mais apropriado para o Amador, nós tivemos aí o nosso Taekwondo com um atleta conquistando medalha de prata, Cacá. Foi o atleta de Taekwondo de Itajaí que beliscou mais uma medalha a nível internacional. Olá, Eladio. Olá para você que está ligado na TV Univari. Pois é, o atleta da Oliveira Taekwondo aqui de Itajaí conquistou medalha de prata na Espanha, exatamente, Europa. Já está na tela algumas imagens para você, o João Vitor Diniz, que foi prata no Spanish Open 2018, no último final de semana. Foram cinco lutas em Alicante, na Espanha, na conquista do vice-campeonato. Os adversários eram atletas de alto nível e de diversos países, como Finlândia, Espanha, Portugal e Turquia. Parabéns ao João Vitor Diniz, cria dos polos aqui do Taekwondo de Itajaí. E também o Lenoir de Oliveira, que tem o Diniz como uma das joias do nosso Taekwondo. O trabalho que o Leoni faz, eu tenho aqui todas as oportunidades que eu tenho de apresentar esses atletas que estão se destacando no Taekwondo. Enfim, todas as modalidades, mas aqui especificamente no Taekwondo. Eu tenho dado um crédito muito grande ao Lenoir pelo que ele fez e que vai fazer, está fazendo dentro dessa modalidade, com o crescimento que teve e com esse destaque todo. Então, parabéns aos atletas, parabéns à Fundação Municipal de Esportes, que está dando espaço e condições que o Lenoir consiga fazer esse trabalho. E lógico que a grande expectativa nossa aqui também é com relação a Volvo. A Volvo que está para chegar, tinha uma previsão, já teve outra previsão, mas tivemos aí um problema seríssimo lá no Cabo Horn, que é uma das fases mais perigosas desse trajeto. E o Cacá está trazendo aí uma matéria a respeito da nossa Volvo Ocean Race, que deve chegar aqui lá para o dia 5, dia 6, podendo chegar até antes. É isso aí, Cacá. Exatamente, é uma notícia triste da Volvo, a gente separou algumas imagens para tentar mostrar para você o quanto é difícil esse percurso da Volvo, porque essa notícia triste que é a organização da Volvo Ocean Race informou que na tarde de ontem o velejador britânico John Fisher caiu ao mar. Ele faz parte do time da Skyway e a queda foi mais ou menos 1.400 milhas a oeste do Cabo Horn. No momento do incidente, o vento estava na casa dos 35 nós, com o mar bastante agitado e frio, na casa dos 9 graus. Ele usava roupa de sobrevivência quando caiu na água. Uma operação de busca e salvamento foi montada em parceria entre a tripulação, que passa bem, e o Centro de Coordenação de Resgate Marinho. As buscas continuaram na noite de ontem e também a última atualização que a gente recebeu é que o velejador encontra-se desaparecido, mas com certeza não vão faltar esforços para tentar resgatá-lo e tomar aqui com vida, né? Mas essa é a notícia triste. O velejador da Skyway, o britânico John Fisher, caiu ao mar na tarde de ontem. Mas, Cacá, nós que estamos acompanhando esse trajeto que a Volvo está proporcionando, está mandando imagens desse percurso, realmente, olha, precisa ser duro na queda para enfrentar um mar daquela natureza, é tudo encrespado, a onda vai e passa por cima de tudo, o vento é enorme. Frio, né? E o frio, o pessoal estava quase congelando lá, e aí você ainda tem esse problema de você cair ao mar, naquele mar revolto que estava. A Martina Igrael, a brasileira que está na Volvo, ela pertence ao time Axonob, ela relatou que nesses dias, nessa semana, estavam velejando sob neve, estava nevando nesse percurso da Volvo. Então, é bem delicado esse trajeto de Auckland até Itajaí. É bem pelo que diz o seguinte, é o percurso mais perigoso, mais dramático que tem na Volvo Ocean Race. E, lógico, que com esses amistosos todos da seleção, nós fizemos aqui uma proposta, que até o início do campeonato mundial, nós vamos trazer aqui algumas notícias especiais da Copa do Mundo. Vamos ver o que o Cacá preparou para a gente, para essa terça-feira, a respeito da Copa do Mundo. Vamos falar do nosso co-irmão aqui, um co-irmão que é bem intruso, né? A gente, é claro, respeita, mas já aprontou com a gente. Uruguai, a gente vai falar do Uruguai, inclusive a gente separou algumas imagens do Luiz Soares, que no último amistoso, ele bateu uma marca muito legal com a camisa Celeste. O Uruguai, que está no grupo 1, o grupo da Rússia, né? A equipe Celeste, que venceu a República Tcheca por 2x0 no amistoso realizado semana passada, com o Luiz Soares, o Luizito, batendo uma marca muito legal. Ele marcou de pênalti e se tornou o primeiro jogador a marcar 50 gols com a camisa do Uruguai, a camisa Celeste. Então, o Luiz Soares batendo essa marca muito legal com a camisa do Uruguai, ele jogador do Barça. E falando do Uruguai, Uruguai bicampeão mundial, a gente também tem algumas imagens. Agora, referente ao campeonato de 1930, na qual o Uruguai se tornou o primeiro campeão mundial. Pois é, o Uruguai que ostenta esse primeiro título em 1930, quando sediou a primeira Copa. No estádio Centenário, em Montevideo, estava lotado com 90 mil torcedores no dia 30 de julho de 1930. A partida final, entre Argentina e Uruguai, que o Uruguai já tinha sido bicampeão olímpico, né? Até acabou comentando que o Uruguai seria tricampeão mundial por causa do biolímpico. Mas o Uruguai conquistou a primeira Copa, vencendo a Argentina por 4x2 na final, primeiro campeão mundial em 30. E aí, nós vamos ao bi em 1950. Aqui no Brasil também separamos algumas imagens do maracanaço, né? O pessoal já pode acompanhar na nossa tela, pode botar na tela aí o maracanaço em 1950. No dia 16 de julho de 1950, no primeiro mundial realizado após a Segunda Guerra Mundial, os jogadores da seleção brasileira estavam diante da chance de conquistar, dentro de casa, o primeiro título de Copa do Mundo. Foi uma partida em que era considerado favorito, o Brasil recebeu o Uruguai no Maracanã, diante de um público de 200 mil pessoas acompanhando o jogo e, claro, 90%, 95% de brasileiros. No jogo do Brasil, que saiu na frente, com friaça aos 10 minutos, só que no segundo tempo os uruguaios empataram com o Schiafino e depois sacramentaram a vitória e também a conquista do título mundial com o gol de Didia, que calou o Maracanã com 2x1. O Uruguai bicampeão, Eladio. E esse 1950, ano em que eu nasci, teve aí uma tragédia com o nosso glorioso Barbosa, goleiro da seleção brasileira, uma lenda no futebol brasileiro. E nesse jogo ele, inclusive, foi responsabilizado, o pessoal achou que ele foi culpado e foi crucificado por um longo tempo. Isso faz parte da história da Copa do Mundo. E agora, hoje nós teremos um confronto. Só antes, Eladio, de a gente falar do Brasil, só deixa eu passar então. A gente falou do passado do Uruguai, mas tem o presente também. O Uruguai ainda sonha com o Tri, né? Na edição de 2018, os uruguaios vão enfrentar Egito, Arábia Saudita e fecha a fase de grupos com a Rússia. É um grupo teoricamente fácil e o Uruguai é favorito a se classificar, inclusive em primeiro, né? E eu acho que a Rússia também desponta aí para classificar o Uruguai e Rússia, né? Mas o Uruguai, bicampeão, campeão em cima da gente em 50, tem toda a mística aí do futebol uruguai. É, mas a Rússia, pelo que eu vi, jogar com o Brasil vai ter que melhorar muito para poder classificar. Vai ter que jogar muito para classificar. E hoje a seleção brasileira vai enfrentar a equipe da Alemanha. Exatamente. A gente tem imagens do treino regenerativo que o Tite realizou já na Alemanha, né? No país alemão, onde o jogo acontece hoje. Hoje tem Brasil e Alemanha, né? O amistoso no Estádio Olímpico em Berlim. Você está vendo, curtindo imagens aí do treino regenerativo do Brasil após o jogo com a Rússia, vitória por 3 a 0. O provável time do Brasil, Alisson no gol, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, William, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus um pouquinho mais à frente. No rodinho de capitães, o Daniel Alves vai usar a braçadeira hoje. Ele também foi escolhido em jogos importantes contra a Colômbia, Argentina e Inglaterra. Na era Tite foram 19 jogos e 15 capitães diferentes e o Daniel Alves em jogos importantes, portanto. Já a Alemanha vai abrir mão das estrelas, campeões mundiais. O técnico Joaquim Loh optou pelo time que venceu as eliminatórias, né? É um time mais jovem, vai dar rodagem e deixou a pressão toda para o Brasil. A responsabilidade para o Brasil venceu o jogo, né? Portanto, temos esse Brasil e Alemanha, o Brasil que tem aí esse fantasma do 7 a 1, fantasminha do 7 a 1, vamos dizer assim, mas que ainda carrega um peso, né? O reencontro das duas seleções após a Copa de 2014. E o detalhe é que a Alemanha está invicta desde a semifinal da Eurocopa de 2016. É uma seleção a ser batida, não com os campeões mundiais, mas é o Brasil contra a Alemanha, é clássico mundial. Eu só espero que os jogadores brasileiros e a comissão técnica vá a esse encontro com toda a tranquilidade de jogar um futebol. Esquecer revanche, esquecer troco, jogar o futebol. Aquilo que está sendo proposto, atividade para se definir na Copa do Mundo. Jogar o seu futebol, independente de ser com a Alemanha, ser com qualquer um. Se for querer fantasma, vai acabar se complicando. É verdade, o Tite deixou bem claro que não é revanche, que não é troco, é um amistoso preparatório e talvez seja a melhor seleção para o Brasil enfrentar. Porque a Alemanha, atual campeã, está invicta há um tempão e tem a sua qualidade também, tem a sua cabeça. São nove títulos mundiais em campo, né? Cinco do Brasil, quatro da Alemanha. Então, é um jogo que tem sua importância. E não é só o Brasil que se prepara junto com a Alemanha para a Copa. Está rolando agora a Rússia e França, estão empatando em 0x0. Nós ainda temos Inglaterra que vai para a Copa contra a Itália que não vai. Mas, mesmo assim, é clássico europeu. E a Argentina sem Messi, de novo sem Messi. O Messi voltou a sentir dores. A Argentina encara a Espanha. É um clássico também da América do Sul contra a Europa, né? A Espanha e a Argentina lá no estágio metropolitano. A Argentina sem Messi, assim como a gente está sem Neymar. Com certeza, é uma grande preparação para os nossos irmãos, assim como para os espanhóis. Então, nós vamos ao intervalo e, na sequência, João Carlos Anacleto com as novidades do nosso esporte amador aqui da região. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e, neste segundo bloco, nós temos o apoio de Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Maricílio Dias. Como prometido, esse segundo espaço é o João Carlos Anacleto, trazendo as novidades do esporte amador de Itajaí e falando já sobre o Projeto Nadar. Como é que está o nosso Projeto Nadar, João Carlos Anacleto? Boa tarde, Eladio. Boa tarde ao público. Eladio, o nosso Projeto Nadar é cada vez mais forte, certo? Aumentou o número de participantes? Sim, nós estamos agora com dois projetos, né? São João e São Vicente, né? Que já tem 3.162. 3.162. 3.162 atletas. Então, nós temos ali... Atleta não, participante, né? Não, tem atleta que compete. Não, tem atleta, mas não é os 3.162 atletas. Tem atleta e tem aquele que participa lá, vai fazer... Aquele que vai participar da apresentação. É como você, vai lá tomar um banho, não é atleta, você não vai competir, mas vai lá fazer o seu exercício. Isso, mas nós temos aí, então, o que compete? Nós temos na categoria infantil, né? De 7 a 12 anos, nós temos atletas. Nós temos na natação Kits, que é de 4 a 6 anos. E na categoria Baby, né? Que é de 1 a 5 anos. Então, alguns desses competem, né? Nós temos alguns competes ainda. De 10 anos, 12 anos, né? Então, a intenção agora é formar outro grupo lá nos Cordeiros, né? Pra ver se alcança aí a média de 5 mil a 6 mil atletas pra participar da natação. Então, até o Leandro tá um pouco afastado, porque ele tá cuidando do projeto. E a gente sabe que não é fácil, né, Eladio? Fora as pessoas que tão no aguardo, esperando uma chance de participar dessa... É, porque o volume vai aumentando, o espaço é único, não tem mais espaço. A hora que sair o terceiro núcleo, até vai facilitar um pouquinho mais, porque vai dividir, né? Sim, vai dividir. Eu acredito que... Lá tem meninos ali, de 9 anos, 7 anos, que tem condições de se formar grandes atletas, viu? É, mas esse é o trabalho que o Leandro vem fazendo, o Leandro e o Fachin também vem fazendo, toda a sua equipe vem fazendo e produzindo. Tanto é que hoje nós somos a referência da natação nos Jogos Abertos. Nós somos a referência. E a terceira idade, como é que nós estamos? E a terceira idade... Então, todo mundo tá treinando, também... Estamos treinando firme e forte, né? Porque em maio vai acontecer lá em Rio do Sul o segundo Jaste, né? Que é o Jogos da Terceira Idade, né? De Santa Catarina. Então, inclusive, até hoje vem o pessoal do Barra Velha. Barra Velha também vai participar do Handebol, né? Até veio, assim, ver se tínhamos alguns atletas que estavam interessados e participaram com eles, né? Inclusive, até fui convidado, mas eu não vou deixar Itália aí, né, cara? Eu tô aí... Já fui o presidente da associação... Você é patrimônio, você já é patrimônio nosso. É, eu não posso largar, né? Inclusive, daí eles vieram, falaram comigo, falaram com o professor. Então, eles mandaram eu escolher. Eu disse, não, vou ficar por Itália aí. E eles querem fazer equipe mais, né? E tem o Navegantes também. Navegantes tem um patrocínio muito grande também. Falaram comigo. Mas eu acho que a gente não se deve sair nesse centro bem, né? Apesar de Itália aí não ter... Ter uma força também, a referência, né? Mas eu digo assim... Então, Naclari, se já se... Ele envolve o quê? Ele envolve o handebol. Handebol. Envolve o vôleibol. Canastra. Canastra. Dominó. Dominó. Bocha. Bocha. Tudo masculino e feminino? Masculino e feminino. Dois naipes. Tem dança também? Tem dança também. Dança coreográfica? Dança coreográfica. É com grupos, né? Grupo de dança. Grupo de dança. Não é aquela dança individual. Grupo de dança. Grupo de dança. E nós também vamos participar, né? Itajaí, como eu falei pra ti, né? É uma referência de Santa Catarina, Itajaí, né? Então, nós vamos participar. E vamos ver se... Ano passado, a gente ficou com o segundo colocado, né? Mas esse ano a tendência... Dá pra brigar pelo título? Dá, dá de brigar pelo título. Dá de brigar. Esse ano não renovou, né? Porque a pessoa é de 50 anos, mas entrou bastante atletas que ainda tem mais condições físicas do que a gente, né? Eu participo do Master e do Biso. Quer dizer que no Master já fica porque eu vou pegar a pessoa de 60 anos, né? E já nos Biso, não. Os Biso a gente vai pegar a pessoa de 70. Então, com 72 anos, ainda tem condição de jogar com a pessoa de 70 anos, né? Mas pra jogar com... Então, o pessoal tá se preparando pra ir buscar o título. Pra ir buscar o título, né? Tá, Ana Clare, tu me fala alguma coisa sobre a Copa Primavera. Parece que vai começar agora a Copa Primavera. Não, a Copa Primavera já começou sexta-feira. Já começou sexta-feira. Sexta-feira. Tive a abertura, né? A partir oficial. Foi lá no... Isso, 9 de julho, ali no Campo 9 de julho, né? Então, eu quero parabenizar lá, mandar um abraço pra Giovana Silveira, né? A taça chama-se Taça Grupo Poli. Então, a Giovana Silveira, que é a diretora lá do grupo, lá, né? Ofereceu o troféu. O troféu é muito bonito. Eu estive lá presente. Fiz algumas reportagens, algumas fotos, né? E nós fizemos a abertura. Foi na sexta-feira à noite. A equipe do Sem Querer e a Rio do Ouro. A equipe do Rio do Ouro. A equipe do Rio do Ouro começou pelo placar de 200 a 1, né? Então, começou muito bem. A equipe do Zico. O Zico, mano, não é? Aquela turma deles lá, né? Então, muito boa a equipe do Rio do Ouro. A do Sem Querer também é uma boa equipe, né? Então, foi um jogo muito pegado. Um jogo muito difícil. Parabéns lá pra arbitragem do Joel Reis Alves, né? Joel, que é um árbitro da federação. Tá sempre presente. Então, eu vi o jogo lá. E tivemos outros resultados. No domingo, Nova Geração 3, Cruzeiro e Itaipava 0. Cruzeiro e Itaipava lá, né? Um time que sempre foi forte. Agora, começam os campeonatos aí já perdendo. Mas, tem chance pra recuperar. Então, Nova Geração 3, Cruzeiro e Itaipava 0. A equipe do Real, do Vila Real, perdeu pro Ipiranga de 4 a 1. Ipiranga também, né? A equipe que disputou o Amador. Tivemos Beira Mar 3, São Primo 2. E unidos do Nordeste 0, 1 para o Estrela Real. E o jogo tropical e nacional... São quantos clubes? 12? São 12 equipes. 12 equipes. E o jogo entre tropical e nacional não aconteceu porque foi cancelado devido às condições do estádio, né? Eu vi que choveu muito, né? No sábado à noite. Então, o árbitro resolveu cancelar. Eu até quero parabenizar porque aí ele tá resguardando, né? Preparo de jogadores, fisicamente. E a fórmula do campeonato? Duas chaves? Duas chaves. Três chaves. Joga uma chave só dentro da chave? Três chaves de quatro. Tá, mas joga só dentro da chave? Só dentro da chave. Depois classifica para... Classifica os dois, né? Aí vai para as semifinais, né? Então, esse é o Alcimito de parabéns. Bastante público. Você sabe que o Alcimito é bem organizado, né? Olha, por exemplo, já teve um time lá que já perdeu dois pontos porque tinha que... Na abertura, o time tinha que estar presente, uniformizado. Teve um time que foi lá diferente, já perdeu dois pontos, já de início. Realmente, a parte disciplinar da Copa Primavera é de se tirar o chapéu. O Alcimito Crispim, ele faz um trabalho excepcional no que diz respeito à disciplina. E por isso, sempre é sucesso. Tanto a Copa Verão, quanto a Copa Primavera. Que são coordenadas pela CFAI, que é dirigida pelo Alcimito Crispim. E essa semana também, vai ter... Semana que vem, dia 6, vai ter a grande final lá na SPMI, né? E nós vamos estar presente lá, falando um pouquinho da SPMI, também que é um bom campeonato. Onde tem diversos ex-atletas aí, que jogaram no Marcelo Dias. O Mozer, que eu acho que o Mozer jogou no Joinville, jogou no Brusque, né? Aquele zagueiro. Jogou no Brusque. Isso, também participa o Nilson, o Antônio Augusto, o Sidney e o Silvio. Os ex-atletas. Os ex-atletas, né? Então tem um... Um jogo muito bom, né? Então eles já se classificaram, estão nas finais. E os novos também, então, vai ser a grande final dia 6 de abril, né? Vai ser os jogos das finais. Também tivemos uma rodada aí da Liga. Está aí complementando a atividade da Liga Itajaí de Esportes, que tem aí o campeonato Sub-14, que é coordenado pela Liga Itajaí de Esportes. Então nós temos aí a equipe do Itajaí, né? Manteve-se na liderança, ganhou do Beira-Mar por 2 a 0. Na estreia, o Beira-Mar tem ganho de 5 a 0 do time da SPMI e o Itajaí tem ganho de 6 a 0. Então jogaram os dois líderes, né? Então o Itajaí ganhou por 2 a 0, agora é o líder do Beira-Mar Itajaí 2, Beira-Mar 0. Tivemos Guridbon de Bola 1, 0 no primeiro de maio. E a SEPCN 2, 1 para a equipe do Natalense. Nós falando da Liga Itajaí de Esportes, Sub-14, e o campeonato da Liga, o campeonato amador da Liga, tem alguma novidade? Vai ser agora no primeiro semestre, vai ser no segundo semestre? O que o Paulinho está pensando em fazer no campeonato amador da Liga Itajaí de Esportes? Olha, eu tenho falado pouco com o Paulinho. O Paulinho ainda não correria de nada, você sabe o trabalho dele, né? Ele viaja, tudo isso. Mas eu acredito que o campeonato da Liga Itajaí de Esportes vai ser depois do segundo semestre, né? Porque agora nós já estamos aí... Você acha que vai ser depois da Copa do Mundo? Sim, realmente, tem que ser depois da Copa do Mundo? Não tem, porque agora estão a Primavera, né? A maioria dos jogadores que disputam o amador disputam a Primavera. Porque existia, você levantou uma tese agora, existia um acordo entre o Alcemic Crispim e a Liga para que se fizesse os campeonatos diferenciados. Então agora, terminando a Copa da Primavera, deve iniciar então o campeonato da Liga. É, porque, Eladio, aconteceu muitas coisas ruins quando disputavam os dois campeonatos paralelos. Tinha jogador que jogava de manhã aqui e à tarde lá, não rendia nem para um nem para o outro. E teve jogos que o atleta tinha que decidir num campo e no outro. Jogava na Primavera e na Copa da Liga Itajaí. Não dava tempo dele nem de almoçar e trocar. Então, por isso, né? Aí muitos jogadores... O que, inclusive, hoje, o Sonico Law não disputa mais campeonatos nem da Primavera nem da Liga, foi um motivo desse. Ele tinha cinco jogadores que estavam disputando com ele, né? E sabe que até o cara pagava certinho para os caras, né? E ele tinha dois jogos, um da Primavera e um do Amador, no mesmo horário. E os caras deixaram ele na mão. Então, isso que revoltou ele. Hoje, o Sonico Law é uma pena. Um cara de bela estádio, né? Um time que você conheceu, um pessoal muito legal, que trabalha muito. E estão afastados por causa desse motivo aí. Então, acho que nesse sentido aí, o Alcemic e o Paulinho estão certos. E voltando à Copa Primavera, 90% dos hábitos que apitam a Copa Primavera são aqueles hábitos que participam daquele curso que o Alcemic promove. Sim, sim. Não são todos só da Liga? Não. Tem federados também, né? Tem federados também. Tem federados. Temos a Liga, temos a Balneário Camboriú, nós somos de Blumenau, nós somos de Itaipi... E também, até hoje eu não trouxe, mas começou também, foi o Futebol 7. Futebol 7. Então, semana que vem, falar com o Marlon, pegar as matérias boas para trazer para cá, para nós falarmos do Esporte Amador. Tá bom, Anacleto. Então, com essas notícias, terminamos a nossa participação nesta terça-feira, no nosso Unisportes, e prometendo voltar com o Anacleto na próxima terça-feira, trazendo mais novidades, inclusive o Futebol 7. Um abraço e amanhã estaremos de volta, eu e o Kaká. Transcrição e Legendas Pedro Negri